Já conhecia Álvaro? Não, não conhecia. Vai custar-lhe adaptar-se. Isto aqui é muito diferente. O que custa mais são os primeiros 10 euros. Então você é o novo professor do primeiro grupo? Um professor exemplar e escritor famoso. Publicou mais algum livro? Não. Estou mil vezes arrependido de ter escrito isto. Acha que eu dava uma boa personagem para uma história? A Sofia estudou? Não o peguei num livro. O Homem, o Bailote. Enfocou-se. Eu sei que a filha do Dr. Moura, um grande amigo meu, uma pessoa bem. Já tinha avisado, sou touro, que isto é uma casa de respeito. Mas isto aqui é algum convento, é? Está bem de ver que não. Só quero dizer que esta... A presença de uma senhora faz isto por força um bordel. Credo, meu Deus. Apressa-te a viver bem. Vive a vida o mais intensamente que puderes. Vive o instante que passa. Vive intensamente até à última gota de sangue. Nada há nele que o distinga de mil outros instantes vividos. E, no entanto, ele é o único por ser irrepetível. Zam değil,查ito e para ter." Apois de Anharagos Strikes.